Grim, Deus, pai e menino! Olha! Moço, mas aí, olha! Moço, se pega uma pesada dessa mata, na hora mata até os antepassados. Deus me livre, guarde, olha! Moço, eu não caracterizo isso aí como judiaria, não, rapaz. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Essas coisas da interzanal, assim, rapaz, tem que ser tocado pelo bicho mesmo. Eu só acho... Olha, o bicho caiu, coitado. Não dá dó, pelo amor de Deus. Não pode rir no trem desse, não. Olha! Violento, rapaz. Eles estão domando, moço. Eles estão domando esse bicho aí pra tocar esse trem, rapaz, que é cavalo novo. E outra, o bicho, quando nunca... Você vê que ele tá amarrado pela bunda lá também, o bicho não tá acostumado, coitado. Mas, hein, eu acho que é por isso que a cana... A cana tá cara, moço. Você vai comprar uma garapa lá na feira pra ver como é que tá o preço, moço. Tá cara demais. Você não encontra o bicho mais pra tocar esse bicho, esse engenho antigo? É por isso que tá cara. Deus me livre, guarde, rapaz. Olha! Figura o golpe, cunhado! E aí E aí E aí E aí